Oi galera, baita notícia boa pra quem quer Stellar Blade mas não quer comprar ele, a Sony acaba de liberar o jogo como uma recompensa do Playstation Star, você pode ganhar Stellar Blade na faixa de graça através do PS Stars, é sim uma notícia bem boa tá, pra você resgatar o título, ter ele aí na sua conta, sem gastar um mísero centavo você vai ter que ter na sua carteira 17.500 pontos, vá lá na sua conta do PS Stars agora, veja quantos pontos você tem, se você já tiver essa pontuação irmão, é só resgatar o Stellar Blade sem gastar um centavo, claro que 17.500 pontos é bastante coisa, não é fácil juntar tudo isso, mas assim gente, quem realmente joga, quem realmente se dedica em completar as missões, fazer tudo que o PS Stars tem disponível, né, deve ter aí já os 17.500 pontos se não tiver gasto com nada, então se você economizou, guardou, juntou um pouquinho de ponto, cara, você já pode ganhar aí ó, Stellar Blade na faixa sem gastar nada mano, Ele acabou de ser colocado nos títulos lá de recompensa do PS Stars, bacana demais tá, então comenta aí no campo dos comentários quantos pontos do PS Stars você tem, se você quiser pegar ele galera, agora vai lá ó, se dedica, ganha os pontos e resgata aí na faixa o Stellar Blade, que é um baita jogo, Se você quiser até já se preparar até mesmo pra DLC ou parte 2, expansão de história de Stellar Blade vem aí, tá confirmado pela Shift Up, o chefe da desenvolvedora falou sobre ter segurado algumas coisas na história, então eles tem mais coisa pra contar, nós não sabemos se vai ser uma DLC, a primeira expansão de história do Stellar Blade 1 que nós temos agora, ou se será um Stellar Blade 2. O Kim Hyeon Ta-Ye confessou que não entregou todo o conteúdo preparado para Stellar Blade na versão final do jogo, de acordo com o diretor executivo da Shift Up, a narrativa foi feita com uma trama maior em mente, que não poderia ser explorada apenas em um jogo, seria esse um indício de uma sequência ou uma expansão? É questão de tempo né gente, vamos aguardar pra ver o que vem aí pela frente, na declaração dele ele disse essas informações aqui ó, controlamos cuidadosamente o quanto da história é revelado nessa edição, por exemplo, há histórias sobre as mães que temem a nova humanidade, sua existência e o que buscam, todas essas coisas, em termos de coisas pra falar, histórias pra contar, estamos definitivamente interessados em expandir e explorar esses temas ainda mais em projetos futuros, qualquer que seja a forma que eles possam assumir, então é questão de tempo, vamos aguardar aí por maiores novidades, mas fica aí um vídeo completão de Stellar Blade, tanto o Stellar Blade de graça quanto a continuação ou a primeira expansão, qualquer novidade é óbvio que eu passo aqui pra vocês no canal, fica atento aí pra não perder nada. Pra finalizar o vídeo galera, eu queria passar essa notícia aqui, que não tem nada a ver com Stellar Blade, mas eu achei bem interessante, a Atari acaba de adquirir competidor de videogames e encerra a guerra de 40 anos, é o fim da Intellivision, criadora de consoles para a parte agora da Atari, encerrando uma disputa iniciada há mais de 40 anos, quando era Atari ou Intellivision né, então agora a Atari faz esse investimento que por muitos anos parecia ser impossível né, as duas eram concorrentes, o que seria tipo a Sony comprar a Microsoft ou vice-versa, e é claro que fica aquela questão né, beleza, a Atari comprou a Intellivision, mas e aí, o que a Atari vai fazer com a Intellivision? Será que é só por uma questão de ego mesmo? Ah, ganhamos de vocês, ou será que eles tem algum plano em mente com as coisas da Intellivision? Não sei. Bom gente, eu vou ficar atento aqui nas informações, as novidades, eu vou passando pra vocês, fechou? Tamo junto, e até daqui a pouco mais um vídeo hein, valeu!